Uhul! Oh rapaz, o bicho tá... Você aprendeu a seguir então, dá outra! Dá outra! Uhul! Põe o boné, põe o boné lá! Põe aqui pra tampar as cabezas Põe aqui, põe o boné Põe o boné Põe o boné Põe o boné, põe o boné O rock? Não, não, não Não, 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 não Põe o boi Põe o rock, fala alguma coisa Põe o roc, eu já vou fazer o outro aqui Dê um alô pra turma aí Lá do rite chameiro A turma quer ver você falar Olá, como vocês estão? Vocês estão bem Olá, rock Tudo bom, né Rock? Então tá bom. Você tá forte e firme? Tá show aí, ó. Aí, ó. O Rocco é o... Dá um grito aí, né? Dá um grito aí pra nós ver. Vai. Ó, rapaz, é bonita. Dá um outro, Rocco. Dá um outro bonito, bonito. Calma.